Então, toda essa Ednei Silva filmando tudo pra logo mais à noite, a partir das 6 horas, 7 horas da noite que hoje eles vão colocar nos seus canais do YouTube, nas redes sociais, né? Dessa galera. Você assistiu pelo Ednei Silva, ó. Eu diretamente de São Paulo pra curtir o Cultura na Praça aqui na nossa capital do Abeste Alagoano e ontem fez 99 anos e estamos comemorando hoje, que é dia 31. Um farró e muita alegria. A nossa linda capital do Agrest. Afasta aí assim, sai da frente assim. A nossa linda capital do Agrest. Quando você bate na outra bola, eu fico procurando o seu olhar. Não vai dar pra cima agora, não, senão, o coitado vai não parar. E quando você volta na escola, eu sinto o cheiro do seu amor. Eu quero ver seu amor. Eu quero ver seu amor. Eu tô ficando no céu 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 Amém. 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 Calma aí. Tem medo. Salão de festa. Estima aí. Farró com medo não sei. Vai começar a acordar. Vai começar a acordar. Não sabe. Falta agora. É. Pronto. Pronto. Pega pra cá. Chega pra cá. Pega aqui. É o Eliseu do forró. Fica foda aqui querido. Explica tudo. Ele é o Eliseu do forró. Oi filho. Oi filho. Тeisca foda aqui é o coluna. O O O que é isso? 1!!! 2~~~ 2~~~ 3~~~ 3~~~ 3~~~ Figuante Figuem 30 magnities E a bandeira é a sua ponta, quando você se vira com seu pai, O homem e o corpo comendo, o homem e o homem e o homem e o homem e o homem. O homem e o corpo comendo, o homem e o homem e o homem e o homem e o homem. O homem e o corpo comendo, o homem e o homem e o homem e o homem e o homem. O homem e 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 o Pra que tanto frio sem o teu amor, pra que tanta mulher se você não tem, pra que chorar se é feiloso, pra que tanta miserra brilhante a do céu, pra que tanta amargura se você é meu, pra que tanta interação se você não tem, pra que tanto ódio eu te quero, Vida boa terra, terra terra, terra 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 Um abraço meu amigo Ceci em beleza do sertão Vamos juntos achumar Essa é a vida boa felia Essa é a vida boa felia Essa é a vida boa felia Com você eu tenho tudo Com você não tenho nada Essa é a vida boa felia Essa é a vida boa felia Essa é a vida boa felia Com você eu tenho tudo Se você não tem nada Pra que tanto frio sem o teu amor Pra que tanto frio sem o teu calor Pra que tanta mulher se mostra em reta a vida Pra que eu chorar se é melhor morrer Pra que tanta luz se liga ao carro do céu Pra que tanta magura se você é meu Pra que tanto interessa se você não tem Pra que tanto o ódio não se quer ver Porra, Charoná! Soando no vinho do forró A garota da corda, a garota da Matalinha Eita, moleque! Eita, moleque! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?